Mais uma colisão em carreta estacionada no perímetro urbano de Nova Mutunda deixou uma vítima. Informações dão conta que o motociclista Maílson da Silva seguia no sentido norte da Avenida das Araras quando bateu na traseira de uma carreta. O acidente aconteceu no início da noite de domingo, por volta das 18 horas. O corpo de bombeiros foi acionado por populares e assim que chegou ao local, iniciou os trabalhos. A equipe precisou imobilizar a perna da vítima, pois apresentava uma possível fratura no tornozelo direito. Após os procedimentos de primeiros socorros, Maílson, que tem 26 anos de idade, foi encaminhado ao hospital municipal.